Olá, gatinhos e gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio ensinar vocês a ganhar Robux! E meu pai vai explicar pra vocês... E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão conseguir Robux com essa super promoção de Páscoa que o Kauai, ou Kawai, como algumas pessoas falam, está disponibilizando para a gente. É bem fácil, pessoal! A gente fez um post na comunidade. Vou explicar direitinho pra vocês o passo a passo, o que vocês vão ter que fazer pra conseguir sacar e transformar esse dinheiro em Robux. Então, vamos lá! A primeira coisa aqui, você abrindo no navegador ou pelo aplicativo, que esse programa que eu tô utilizando aqui, ele é um pouco atrasado. Então, eu vou fazer aqui a forma que aqui dá, porque vai ser a forma compatível com celulares mais antigos. Então, basicamente, aqui, você abriu o canal... Vou abrir do zero pra vocês verem aqui. Navegador Google Chrome. Beleza! Abriu o Google Chrome. Aí, você vai no canal Sofia Tube. Você vai digitar na barra de endereço aqui Sofia Tube. Beleza! Você vai vir parar aqui nessa parte que eu lhes mostro. Então, vocês vão ter que vir aqui nos três pontinhos em cima, tá vendo aqui? E vão clicar em para computador. E aí, vai aparecer assim, como se você estivesse no computador. E você vai poder vir aqui na comunidade, certo? Aí, aqui na comunidade, vai ter um post, pessoal. Vai ter um post. Nesse post, você vai ter que clicar no link aqui, ó. Você clicando no link, você já vai ser direcionado para a página do Kawai. Ou do Kawai. Falem como preferirem. Aí, vocês vão ter que vir aqui, copiar o código. Copiou o código. Só você clicar aqui, dá um tapinho aqui, já copia. Você vai vir em baixo Kawai e ganha dinheiro. Você também. Só que, no caso aqui, eu já tenho Kawai. Então, eu vou abrir com Play Store. Se você não tiver, você vai instalar do zero. Aqui já está instalado, ó. Ele te direcionou. Você vai clicar em instalar. Se não tiver instalado... Aí, quando instalar, vai aparecer essa tela aqui. Você vai vir em abrir. E já vai abrir direto. Opa! 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 Sai! Quero ver televisão quebrando, não. Aí, você vai vir aqui, ó. Kawai bônus. Kawai bônus. Bem simplesinho. Você vai vir só aqui, ó. Inserir o código de convite. Em vez de aparecer isso aqui, ó. Kawai 4.3. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Outro. Vai aparecer aqui, nesse lugar. Inserir o código de convite. E você vai inserir o código que está... Como eu já utilizei esse código da Sofia. Já caiu aqui, na verdade, né? Os 1 real. E esse é para você só utilizar o nosso código. Você já ganha 1 real. Então, se você convidar aqui um amigo, você ganha 24 reais. Se esse amigo continuar assistindo vídeos. Se você convidar, até 5 amigos. Ou você pegar o celular de alguém que tem na sua casa. Do seu pai, da sua mãe. Instala lá. Usa só o seu código. E já vai acumulando um dinheirinho. Todo desesperado, homologadinho. Assiste um videozinho. E esse dinheiro vai aumentando para você. Depois, quando você vir aqui em saldo. Você vai conseguir sacar. Você só vai precisar ter uma conta no Paypal. Mas aqui já te direciona direto para onde você quer ir. Aqui, está vendo aqui as quantidades? Com 30 reais, se eu não me engano. Você já consegue fazer uma recarga de Robux aí. Então, você vai vir aqui. Dá para você fazer um Pix. Fala. Pai, mãe. Me dá o seu número do Pix aí. Aí, você vai lá. Digite o seu perf dele. O e-mail do papai e da mamãe. E você vai conseguir transferir esse dinheiro que você está ganhando aqui pelo Kawai. Aí, com esse dinheiro. Você vai conseguir colocar os seus maravilhosos Robux. E comprar as suas roupinhas maravilhosas. Então, não se esqueça. Só clicar no link aí que você já vai ser direcionado. E é tudo bem simplesinho. Não tem nenhum erro. E se você convidar 5 amigos até nos próximos 3 dias. Que é quando vale a promoção. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Que normalmente eles pagam aí por amigo. Mais ou menos 6 a 8 reais. Então, aqui você já vai ganhar outubro com essa promoção de Páscoa. Espero que vocês gostem. E quando acabar esse período de promoção. Eu vou estar excluindo esse vídeo. Porque já não vai ter mais a promoção de Páscoa. Que é o objetivo aqui que eu estou passando para vocês. Então, muito obrigado a todos. Um forte beijo, abraço e tchauzinho.